Acompanhando os jogadores do ACP, está aqui um conhecido do torcedor do Vermelhinho, o centroavante Paulo Sérgio, trabalhando aqui de volta, equipe do ACP, expectativa de voltar no ACP, Paulo Sérgio. Primeiramente, agradecer a oportunidade que eles estão me dando, estar podendo estar de volta aqui. Esperamos fazer um bom campeonato com o grupo que o professor Liu montou, é um grupo bom, um grupo forte, esperamos que a gente possa fazer um bom campeonato e colocar a equipe do Paranavaí na primeira divisão. Você volta com uma nova expectativa para cá, não é, Paulo Sérgio? Com certeza, fiquei um tempo fora, jogando fora em outros clubes, tive uma certa experiência também agora, espero que eu possa contribuir com a minha experiência, possa ajudar o time da melhor forma possível. Uma experiência até fora do país, não é? É, com certeza, tive uma pequena passagem para a Polônia, agora espero poder passar um pouco da minha experiência para ajudar os companheiros, os meninos mais novos, que a gente possa fazer um bom campeonato. O que mudou? Só realmente a experiência? É, a experiência principalmente, a gente vai adquirindo, jogando com grandes jogadores de alto nível, a gente vai pegando mais experiência, mas do mais a gente vai aprendendo, cada dia a gente aprende mais. Fala um pouquinho depois do ACP, você além de Polônia, Mato Grosso, fala um pouquinho para onde você passou aí. Eu tive uma pequena passagem pela Pernapolense, Mato Grosso do Sul, tive também aqui pela equipe do Roma, enfim, a Polônia, tive uma proposta para ir para fora, mas resolvi ficar aqui também, agora na segunda divisão. Então é isso aí, vamos esperar, espero fazer uma boa campanha para tentar colocar o time na primeira divisão de novo. Então tá certo, boa sorte, muitos gozos do Paulo Sérgio aí. Obrigado.